Música Quebra em cima, quebra em baixo, se liga nesse combate Quebra em baixo, quebra em cima, não quebra toda menina Quebra em cima, quebra em baixo, se liga nesse combate Quebra em baixo, quebra em cima, não quebra toda menina Quebra em cima, quebra em baixo, quebra em baixo, desculpa, 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 O que é 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 Música 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau